É com muita alegria que nós chegamos a mais este programa Palavra de Vida e Esperança. E hoje nós estamos dando continuidade a este programa maravilhoso. Se você não assistiu o programa da semana passada, assista, nós deixamos aqui o link para você. Nós falamos a respeito do casamento. Nós tivemos aí o testemunho da Leninha, testemunho do Luiz, um casal que tinha tudo para ser um casal maravilhoso. Um noivado maravilhoso, se amavam profundamente. Mas o que é que vai acontecendo com tantos casais que ao longo da vida, ao longo da caminhada, parece que começam a falar e não se entendem mais? O que vai acontecendo com aquele amor tão forte que parece que depois vai se esfriando, se esfriando e problemas vão surgindo? E às vezes se questionam de onde surgiu esse problema e não se sabe. São muitos os casais que chegam até o consultório, trazendo problemas e às vezes problemas de anos e não conseguem entender o que é que aconteceu. Hoje eu quero abordar com você um pouquinho sobre este assunto. Muitas vezes a gente não imagina, e aqui não só para o casamento, mas para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós trazemos a nossa família, pai e mãe, como as figuras de referência, as figuras fortes, marcadas dentro de nós. E às vezes a gente pensa que ao crescer, sair de casa, trabalhar, casar, aquela história de pai e mãe ficaram no passado. Mas na verdade são as nossas bases, é a nossa matriz, é a nossa referência. E eu vou vivendo, e todas as pessoas que vão me relacionando, todos aqueles que vão aparecendo na minha vida, principalmente quando eu caso, esta referência de pai e de mãe serão as bases para que eu me relacione com outras pessoas. São muitos jovens, que não conseguem um namoro, que não conseguem estabilizar um relacionamento, são pessoas que estão no casamento ou que acabaram de se casar e começam a ter inúmeros problemas, problemas psíquicos, depressão, às vezes até entram em surtos e chegam até aqui a nossa comunidade, dizendo, Raquel, mas era o momento mais feliz da minha vida, o que houve? É porque às vezes eu não tenho esta dimensão, que aquilo que eu vi, primeiro, do relacionamento dos meus pais, como foi que os meus pais se relacionaram, ali é a primeira base de aprendizagem de como eu vou me relacionar. E às vezes eu digo, nossa, mas o relacionamento deles foi péssimo, e eu vou crescendo dizendo, eu nunca quero isso para a minha vida, eu nunca vou querer ser assim, eu vou ser totalmente contrário ao meu pai e à minha mãe. Às vezes, a forma como eles se relacionam fez com que eu tomasse partido, ou por um ou por outro. E eu vou crescendo como aquele filho que defende, que protege um lado e o outro, e isso traz marcas para mim, porque esta figura dentro de mim vai ficar muito mais forte. Eu posso ter visto ou vivido um relacionamento ruim daquele pai para comigo, um relacionamento ruim de pai e filho, de mãe e filho, e isso vai trazendo dentro de mim marcas que eu costumo dizer assim, que serão pontos de partida. A partir daí, eu vou estabelecer como serei no futuro, como vou estabelecer os meus relacionamentos. Muitas vezes, a gente quando é jovem, diz, eu odeio a minha mãe, odeio esse jeito da minha mãe. E não imagino que quando eu me caso, eu começo a escutar o marido dizendo, você está igualzinho à sua mãe. Ou a esposa dizendo, você está igualzinho ao seu pai. Quando a gente menos imagina, aquele novo casal estabeleceu um padrão idêntico ao seu pai, à sua mãe, lá atrás no passado. Eu tive um trauma com meu pai, que era alcoólatra, e agora eu tenho um marido que bebe. Eu tive um trauma de uma mãe que sempre foi ausente, e agora eu sinto a minha esposa ausente. Eu vivi um relacionamento com o pai agressivo, e agora eu me tornei um homem agressivo, igual ao meu pai. Eu não quero que seja assim. Meus amados, se eu disser pra você que a grande maioria dos problemas que os casais enfrentam hoje, são coisas que viveram lá atrás, com os seus pais, com as suas famílias de origem. Traumas que vieram sendo carregados, coisas que ficaram ocultas, escondidas, e que a gente fez questão de apagar e deixar bem lá atrás no passado. Eu vou arrastando. Às vezes você diz assim, comigo não. Comigo é totalmente diferente. Mas até o fato de ser totalmente diferente, perceba, se é diferente ou é o oposto. Porque tanto fazer idêntico, quanto fazer o oposto, nos marca, nos prende no mesmo lugar. Eu tive que ter muito esforço pra fazer completamente o contrário do meu pai e da minha mãe. E isso também, muitas vezes, nos gera marcas. Muitas vezes, também dá errado. Eu preciso parar um bom relacionamento com o meu marido, com o meu namorado, com os meus filhos. Eu preciso ter um bom relacionamento com a minha própria história. Eu preciso parar e dar uma limpeza, uma repassada, uma repaginada na minha história. Porque do passado a gente não foge. Passado, ele é passado e ele precisa realmente ficar no passado. Mas é muito importante perceber o que é que no meu passado está afetando o meu presente. Porque não deve, não deve afetar. Nós devemos ter um presente e um futuro livre e feliz. Eu te convido a ter coragem de conversar com o seu esposo, com a sua esposa. E quem sabe, fazer um processo de cura, de acompanhamento, para que realmente vivam este amor, este diálogo, este encontro, um com o outro, sem trazer tantas bagagens. Vivendo de forma mais leve, mais tranquila e mais feliz. Que Deus te abençoe e que a sua família seja cheia de vida, cheia de graça. Deus, ele conta com você, com a sua família, com a sua casa, para serem testemunhos de vida, testemunhos de amor. E eu já digo a você, não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Que Deus te abençoe e te dê força. E nós estamos aqui para te ajudar. Caso você precise, entre em contato conosco. Não deixe de deixar aqui o seu like, compartilhar este vídeo. Espalhe. Espalhe para que outros possam conhecer esta palavra de vida e esperança. Deus te abençoe e até o próximo programa Palavra de Vida e Esperança. Legenda Adriana Zanotto